Ela tá sonhada falando que aqui é Disney Ela tá sonhada falando que aqui é Disney Vou apresentar pra ela meu brinquedo do Mickey Vou apresentar pra ela meu brinquedo do Mickey Caralho, eu tô chique Caralho, tô sem limite Caralho, eu tô chique Caralho, tô sem limite Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Vou colocar a copa Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Bailina Disney Bailina Disney U, U é a Disney Vem na cabeça só Ela tá sonhada falando que aqui é Disney Vou apresentar pra ela meu brinquedo do Mickey Vou apresentar pra ela meu brinquedo do Mickey Caralho, eu tô chique Caralho, tô sem limite Caralho, eu tô chique Vou colocar meu Mickey 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 Meu Mickey Só olhando, ó Esse é o Mickey, hein Vou te apresentar meu Mickey Hoje meu Mickey Você quer conhecer meu Mickey? Vou colocar meu Mickey 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 Vou colocar meu Mickey